Estamos seguindo aqui de... estamos seguindo de Krakow, agora duas horas de viagem já, tem mais duas horas mais ou menos. Já saímos da Polônia, já estamos dentro da República Tcheca. Emanuel. Oi, Emanuel. Oi. Matheus, oi. Olá. Na Paz? Na Paz. Isso aqui é classe econômica, pessoal. Estamos viajando, mas não estou rasgando nota de 100. Praticamente todos os trajetos estou fazendo classe econômica. Essa classe econômica em trem é isso. Estamos numa cabine exclusiva, porque não entrou mais ninguém aqui. Vamos de frente. As malas lá em cima. Sobra espaço. Olha aí. Aqui tem a porta que vai lá para o corredor. Então ainda tem uma porta ali que vai para o corredor. Você fecha a porta, fica aqui hermeticamente fechado. Então é muito bom isso. Agora nós estamos indo de Krakow para Viena, na Áustria. Ainda estamos dentro da Polônia, longe da fronteira. Com cerca de 500 quilômetros, separando uma cidade da Latina. Já estamos na Áustria. A primeira cidade aqui que eu observei é Kementrozin, acho que fala assim. São cidadezinhas pequenininhas pequenininhas. Mas assim, mais meia hora a gente já estará chegando em... Estaremos chegando em Viena. A passagem em Viena vai ser breve. Mas queremos passar em Viena. Vamos visitar os pontos turísticos recomendados. Gementrozin, Áustria. Estamos aqui. Agora vai ter uma pequena ilha. Ilha não, é. Vamos chegar no segundo rio aqui em Viena, capital da Áustria. Atenção, cadê o segundo rio? Aqui está o segundo rio. Estamos em Viena. Vamos conhecer Viena. Aqui está a estação central de trem de Viena. Trem Betrô. Estive aqui com a Magalhães e os meninos. Estão ali. Estão cansados escorando ali. Estamos procurando a nossa acomodação aqui em Viena, Áustria. Esse caso Dias da Áustria. Estão mais importantes ao vale. Eles têm valer. Portanto, BP. As Cristo até da Áustria. Nós farei um bom tempo todo. A CIDADE NO BRASIL